É, olha nozinho, olha nozinho aqui, olha, aqui, olha, aqui, se for só a chave é 120, um fio solto é 150, só uma sujeirinha é 120, só um minutinho é 130, rapaz, cabeça é desenrolada, viu, só uma besteirinha, 120, mas cabeça, ah, fulano disse que era, 150, só um fuzil, ih, de cabeça, aqui, olha, É, o meu, rapaz, o meu não está escrito aqui não, isso, olha, fulano se cobrava nada, é 400, vi no YouTube, 350, tá, cabexinha, esses conceitos não tem garantia, visto que os diagnósticos foram feitos por clientes, Eita, meu amigo, cabeça, você é quase o cara, viu, é, meu irmão, eita, brava, cabeçou